Música Galera, ó, o carteiro acabou de sair daqui Sedex Sabe o que que ele veio trazer? Vocês nem adivinham Sabe o que que eles trouxeram? O que ele trouxe? O que ele trouxe, ó Mais um brinde do canal Rick Leon, meu compadre Mais um brinde ganhado do sorteio Esse aqui, como esse aqui é da minha esposa Vou levar pra casa pra realizar o ampacote sim, número 2, lá E é ela que vai abrir esse aqui, beleza? Então, fica firme aí, que logo, logo a gente volta, hein? Valeu, cumpade! Valeu, galera, Rick Leon! Um abraço! Acabei de chegar, galera, e fazer o ampacote sim, número 2 A mulher já tá aqui, ó Neva, foda pé! Vai! Abre! Cuidado pra não cortar o bichinho Mais fácil que eu, mais fácil que ando usando a tesoura A base do ampacote sim Quando você sai feia, você vai editar, né? Você sai feia? Isso é uma coisa impossível de acontecer Você tem roupa de casa O que é que tem? Muita coisa E eu gravei o primeiro com roupa de serviço Não entendi Aí, ó A batalha é grande, minha filha Mas a vitória é minha Toma a cabeça Não era um Z? Hum? Não era um Z? Termina de abrir Toma a cabeça Ah, vamos ver, acabou Aí, ó Mostra pro povo Pelo menos não precisa trocar com o meu A galera, a mulher tá toda boba aqui Que ganhou o chaveirinho Cabecinha do Goku É um pacote sim, número 2 Brinde ganhado Brinde ganhado do canal Rick Leon Vídeos Link na descrição E no botão no final do vídeo Valeu, galera Ainda não sabemos a próxima A data da próxima live Eu quero ganhar de novo Mas eles estarão anunciando em seguida Mas eu quero ganhar de novo Vou tentar, né? A gente garoto nada não Querem encher de cocos Forte abraço, galera E até o Jango Tchau, Jango Fala aí, galerinha Beleza? Eu vim aqui no final do vídeo Pra poder falar Uma novidade pra vocês Top Top Super top Foi lançado recentemente O canal chamado Dragon Ball Tube Sagas Sagas, ó Mangá narrado Super Super De qualidade Muito top Muito top Vou deixar aqui, ó Passando aqui A prévia Só pra você sentir o gostinho De como vai ser o negócio Há muitos anos atrás Existiu uma raça de guerreiros no universo Com poderes ilimitados Essa raça Deu continuidade ao sangue Sayajin Dragon Ball O retorno da lenda E aí? Top, né? Imagina como vai ser Quando eles começarem as sagas Beleza? Vou deixar aqui na descrição O link lá pro canal Pra você se inscrever lá Dar uma conferida lá No conteúdo do Rick Leão Vídeos também Tá deixando aqui Tudo aqui na descrição Pra você ir lá Beleza? Forte abraço!